19% Em Faro, a rede de transportes urbanos permite agora acesso grátis à internet. Trata-se de um projeto que conta com a participação de uma empresa criada por dois jovens há apenas 45 dias. A solução já está disponível em todos os autocarros que percorrem Faro, Montenegro, Gambelas e Praia de Faro. Para a autarquia trata-se de dar qualidade aos transportes públicos para poderem cativar cada vez mais utilizadores. Sem palavra passe, gratuita. A internet está por todos os lados, a bordo de todos os autocarros da rede próxima, ou seja, aqueles que andam por Faro e arredores. São 28 autos. Usa quem quiser, mas a empresa que gera estes transportes acredita que, sendo já Faro uma cidade universitária, serão os estudantes o alvo principal. As ligações mais prolongadas em termos de tempo de duração de percurso são aquelas que vão para a universidade, seja no campo da apanha, seja no campo das gambelas, e portanto, e digamos também se a juventude está mais vocacionada e mais interessada no acesso à internet e utilizam com muito mais frequência do que as pessoas de mais idade. E os responsáveis pela gestão da rede Wi-Fi é uma empresa criada há 45 dias, precisamente por dois jovens da Universidade do Algarve que tiraram design da comunicação. Já exploravam o autocarro em termos de colocação de publicidade a bordo, foram mais longe, arranjaram forma de ser a publicidade, apagar esta internet sem fios. Podemos ver aqui pelo telemóvel deste passageiro que se vai a ligar à internet e quando se liga à nossa rede Wi-Fi ele faz o reencaminhamento do utilizador para uma página desenvolvida por nós, onde tem um anúncio onde a pessoa tem que carregar um botão que diz ligar para ter acesso à internet. Para isso terá que ver a publicidade, mas não estamos a roubar tempo porque aquilo é tudo em simultâneo e com um único clique o cliente fica com ligação à internet. Passa pela publicidade e depois em seguida vai a pesquisar na rede do que quiser. Sempre uma publicidade pouco intrusiva. Infelizmente o andar de autocarro ainda não é algo que as pessoas assumam. Hoje utiliza-se muito o carro individual, nós vemos muitos carros na cidade com um ocupante apenas, um motorista, para percorrer distâncias relativamente pequenas. Com esta oferta que nós temos, se calhar se as pessoas se dessem ao trabalho de analisar as corridas que existem, passariam a utilizar mais, até com custos a nível do tempo, porque muitas vezes as pessoas, sei lá, que moram na Penha e que vêm à Baixa, levam muito mais tempo a arranjar o lugar para estacionar o carro do que propriamente na viagem. Nesta altura os autocarros que andam por faro já estão acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida, têm anúncios sonoros de paragem, indicadores eletrónicos de destino e ar-condicionado. O caminho será agora no sentido de soluções cada vez mais amigas do ambiente.